Abertura Sol com som é nosso elemento Hip a composição, hop no movimento Sentido a construção, estar todos os dias atento Back in the day, seguia ao sabor do vento São opções, várias direções, rede, peões, questões Vagão, atmosférico, obstrata é perfeito Eleva o meu ânimo e o meu respeito Seguindo pelo milênio, fed Se ainda tuve a qualquer spot, a fonte bebe Sabedoria é a experiência na consciência Que forma a ciência É extraída por cada ponto de partida Querer, quando a vibe tem razão Mover-se bem, quando por quem Véle também, sem verdade Em cada passidade, evolução não tem Vive cada fração, sem estar parado Muito a fazer, a falar, aprender Com cada momento e sentimento Amanhecer e pôr o corpo em movimento Renascer com a mente E o espírito na paz do ser Entra no move, ficas assim Com boa atitude, danças pra mim Som a partir, corpo a ferver Bom é sorrir, até o amanhecer Então entra no move, e ficas assim Com boa atitude, danças pra mim Som a partir, corpo a ferver Bom é sorrir, até o amanhecer O que é que tu queres ser? Quando cresceres, quando tudo isto no mínimo Entenderes, perder para ganhar ou ganhar para perderes Não é só competição, por vezes contraria o que vai no coração Viver o dia a dia é só introdução Para voares até a tua realização Faz-te tão bem sonhar Pés no chão, inspiração no bar Cada sentimento, nasce um movimento É preciso calma para um melhor entendimento Entra no move, ficas assim Com boa atitude, danças pra mim Som a partir, corpo a ferver Bom é sorrir, até o amanhecer Então entra no move, e ficas assim Com boa atitude, danças pra mim Som a partir, corpo a ferver Bom é sorrir, até o amanhecer Vamos lá E aí O amanhecer tourism